Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lenine de Língua Portuguesa do Trial e Concursos e hoje nós vamos responder a uma questão da SPSEX 2022-2023. Vamos a ela. Para tanto, eu vou precisar que vocês leiam com bastante atenção o texto Assiste à Demolição, do Carlos Drummond de Andrade. Esse é o texto, certo? Eu preciso que vocês leiam com bastante atenção uma leitura rápida, imediatamente, uma leitura diagonal, que vocês consigam ter uma noção mais geral e na sequência uma leitura com atenção e com cuidado. Lembrando que se trata de um autor literário, eventualmente o tratamento com a linguagem é um pouquinho diferenciado, podendo dificultar a leitura. Então vamos à leitura, eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem leitura com atenção e já vamos seguir a questão, ok? Então, pessoal, de forma literal, a palavra demolição no texto está para destruição e figurativamente para... A demolição é o ato de destruir e se trata da demolição de uma casa, né? A gente poderia pensar, então, está para que a ideia de demolição que não é no sentido denotativo, mas no sentido conotativo, esse sentido mais figurado, né? Para uma experiência, B, encontro, C, esperança, D, introspecção e E, transformação. Vamos lá uma pensada, né, pessoal? Fica muito claro no final do texto, nos dois últimos parágrafos, a ideia que ele tem sobre isso. Primeiro, ele não tem nenhum tipo de sofrimento nostálgico, né, por conta da destruição da casa. Para ele é uma etapa, vai ficar bem claro aqui no final. Ficou tranquilo que tinha sido sua casa e era amontoado de caliça e tijolo a ser removido. Em breve restaria o lote, à espera de outra casa maior, sem sinal dele e dos seus, mas destinado a concentrar outras vivências. Uma ordem, um estatuto parava sobre os destroços e tudo era como deveria ser, sem ilusão de permanência. Que nada é fixo, né? Que as coisas se alteram, que elas mudam, por fim, que elas se transformam, né? A nossa assertiva correta. Não se trata de demolição no sentido de introspecção. Introspecção é se colocar para dentro, né? Refletir sozinho, meditar, né? Também não tem relação com esperança, né? Ele está num sentido muito mais passivo, né? Também não tem a ver com o encontro. A casa vai desaparecer. Para ele ter, né? A personagem e seus familiares viverem em outro lugar. E outras pessoas morarem naquele terreno, fazerem uma casa diferente. Aí a gente poderia pensar na questão da experiência, né? É, de alguma medida, é uma experiência, né? O processo que ele está passando. Mas a demolição, que é o condutor da minha questão, a demolição tem a ver com destruir, ao mesmo passo que se refaz outra coisa. Destruir a casa é morar em outra. Perder um terreno é ter outro, né? Então, isso é transformar, é uma mudança. Essa ideia da transformação, ela está muito clara no nosso último parágrafo, né? Porque ele fala de modo tranquilo, que é assim mesmo. Vai de uma casa para a outra. É um processo de mudança, de transformar. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.